Portal Obdense no Raide Alenquer Curuar Nesse momento nós estamos já Só no início do Raide Mas esse ano promete, viu gente? Esse ano promete muitas pessoas participando E a nossa equipe, claro, presente Pra trazer todas as informações do Raide Por aqui o vereador Alenquerenço Vereador Ailton Esse ano o Raide tem muito obstáculo Inclusive aqui só o começo Mas a gente vê que esse ano a aventura vai ser demais, né, Verano? Verdade, cara, primeira vez Aqui no Raide, Alenquerenço Juntamente com o nosso vereador Relon Rocha, cidade de Santarém, também o presidente da Câmara Também estão junto com a gente Inclusive já atolou o nosso aqui já, ó Já tem atolado Já tá atolado o nosso veículo aqui, ó Todo mundo tá pela primeira vez, pra mim é gratificante participar Ser convidado, isso aqui é uma coisa maravilhosa Uma coisa única na vida Então quero agradecer a todos os realizadores desse evento Eu acredito sim que Esse aqui não vai ser só o vigésimo Qual, vigésimo? O que é aqui? É o vigésimo É tanta adrenalina que a gente acaba até esquecendo Vigésimo segundo, eu acredito que vai ser Ter vários, vários outros E no próximo Raide a gente vai ser um dos patrocinadores Pra gente estar junto com vocês aqui, tá bom, meu amigo? E cadê o vereador Relon Rocha? Vereador Relon Rocha, vamos lá, coisa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, conversar com o vereador Relon Rocha De Santarém, participando dessa aventura Uma aventura que reúne amigos, reúne família Olha aqui, a galera, todo mundo aqui, ó Qual a cidade de vocês? Alenquer mesmo Alenquerense Alenquerense A aventura tá só começando Tá não, o sangue tá Tá certo, começou o nome? Aline Aline, Aline participando do Raide E a gente, claro, mostrando essa aventura para todo o Brasil Através do Porto Alenquerense Por aqui o vereador Relon Rocha De Santarém, participando dessa aventura Vereador É, pela primeira vez, segunda vez, terceira vez que você participa do Raide É, pela primeira vez que nós estamos aqui em Alenquer Participando do Raide Dizer que é muito bonito aqui Essa paisagem aqui E convidamos as pessoas que não puderam vir por algum motivo Participar do Raide Que ano que vem, venha Que é um espetáculo, uma cultura Que é um evento do Oeste do Pará Tamo junto É importante se dizer que o Raide É, traz adrenalina Traz aventura E claro, não deixa de ser também É, um momento Pra relaxar, pra fazer amizade também, né? Com certeza Aqui tem muitas pessoas Muitas cidades aqui do Oeste do Pará Da capital amazonense De Belém do Pará E várias outras cidades que estão aqui participando Aqui hoje do Raide É um encontro muito importante Pra se divertir, conversar E que essa festa seja com muita prudência Pra todos Primeira vez? Participando, segunda vez? Primeira vez Primeira vez E ano que vem Estamos aqui juntos De novo no Raide de Alenquer E Curuá Tá certo Aí começamos com o vereador Elan Rocha Participando do Raide Juntamente com a sua equipe Vamos conversar aqui com o presidente Da Câmara Municipal de Alenquer O vereador Laércio Caldeirado O Raide Com certeza Esse ano promete Muitas emoções Isso aqui é só o começo, né Laércio? É só o começo aqui Já há 22 anos de Raide Alenquer A Alenquer Curuá O maior evento do Brasil O maior evento do Norte Mais de 1500 carros Mais de 15 mil motos E você é o nosso convidado Para o ano que vem em novembro Venha para Alenquer Para você ter emoção Adrenalina Curtição No nosso Raide É importante se dizer Laércio Que esse ano Pelo que a gente observou Graças a Deus Até agora Nenhum acidente registrado Governador do estado Dando suporte Inclusive A gente observa a presença Da polícia militar Bem ali A gente vê o helicóptero Que foi cedido pelo governo do estado Isso é muito importante Para trazer mais segurança Para o Raide, né? É Hoje o nosso Raide É uma grandeza Muito grande na região E o que acontece Hoje nós temos apoio do governador Apoio do prefeito total Do nosso município Apoio dos parceiros Erlon Rocha Que é um parceiro Que tem ajudado o Raide Alenquer Curuá E a gente fica feliz Hoje ver o negócio organizado O negócio da grandeza Do nosso negócio E só o começo Muitas coisas melhores Vão vir aí Cada ano Tá certo Agradeço que as informações Do Laércio Bom Raide, viu? Só o começo da aventura Aqui Na cidade Alenquerense O Raide Alenquer Curuá Que reúne Muitas pessoas Que vem Participar Desse momento De Interação Sociedade Ximanga Claro Recepcionando Todas as pessoas Que vêm De outras cidades E até de outros estados Participar Do Raide Alenquer Curuá Daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Ao vivo Para todo o Brasil Através do portal Da obviência A obviência A obviência E através do portal Afinal E aí